Fiz tudo do jeito Rastros da noite de amor Recolhi as coisas que você deixou Desliguei o rádio Mas quando fui sair Meu coração pediu, eu tive que atender Deixei um bilhete escrito pra você Que nem sei se vai ler Se cuida e não some por favor Eu sei foi só uma noite de amor Me liga quando quiser conversar Me chama pra o que você precisa Se cuida mas não esqueça de mim Nem eu sei porque estou agindo assim Não deu tempo nem da gente se falar Mas agora sabe onde me encontrar Meu coração pediu, eu tive que atender Deixei um bilhete escrito pra você Que nem sei se vai ler Se cuida e não some por favor Eu sei foi só uma noite de amor Me liga quando quiser conversar Me chama pra o que você precisa Se cuida mas não esqueça de mim Nem eu sei porque estou agindo assim Não deu tempo nem da gente se falar Mas agora sabe onde me encontrar Se cuida Se cuida Se cuida